E aí galera, tudo bem? Meu nome é José Diamante, eu sou grande mais internacional de xadrez e hoje eu estou gravando aqui um vídeo patrocinado pela Inuar Cosmetics e a DCG Seguros Bora começar uma partida, valeu demais! Sigo aqui com aquela gripe, tosse e jogando uma inglesa apresentando aqui um B6 jogando com um cavalo F3 e G3 o patrocinador falou que quer via fianchetto e o fianchetto está aqui ou seja, aqui eu tirei o cavalo ele poderia sim tomar o cavalo aqui depender do passo de bíceps, posição super normal estamos aí com o nosso fianchetto muito bem, nosso adversário é da Bangladesh e o cavalo C3 tem uma lenda aqui que eu preciso jogar D4 até para ele não jogar esse e tomar de cavalo antes de cavalo C6 eu posso jogar com torre 1 e E4 deixa eu chutar o D4 e a ideia é quando ele captura, eu capturo de dama sem trocar os bispos claro, ele ganha um tempo aqui na minha dama essa dama pode vir para F4 D2 também é ok ah não, isso também D3, D2 tirar da dama isso aqui é mais espaço colocar a torre para incomodar um pouquinho esse bispo deve sair por aqui parece agradável jogar isso aqui um cavalo B4 se vier para C2 eu vou tentar pegar ele para mim não tem pressa não tem pressa não pergunto se eu tenho algum problema mental que eu entraria com o cavalo aqui qual que é o endgame aqui do cara não tem a torre para a 2 se eu quiser atacar de peão esse cavalo eu ataco de peão me expliquei né galera não esquece de deixar o seu like de compartilhar esse vídeo o bispo D6 deixa de estar cravado aqui então tá né continua cravado foi ser um cavalo tem uma dama aqui cravada e assim você manda um cara né para o afterlife se fosse um gladiador para vai entender atacou minha dama minha dama saiu tomando mais um peãozinho tinha lance bom teve até lance melhor né eu já tenho um peão e uma peça a mais peão e peça a mais aí eu virei gênero vou até trocar aqui taquei o cavalo troco as damas troco os bispos troco as peças simplificando e é assim que você ganha a partida quando você possui a vantagem aturei de rei e agora segue 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 né taquei o bispo uma questão de uma relevância assim não tão descartável que era um G4 prendendo esse cavalo mas aí ele resolveu entregar o bispo 1 o adversário se chama chess base Bangladesh deve ter alguma coisa relacionada com a com o chess base né o que mais com o cavalão do centro o cavalão do centro o avançando os peões deixa eu tirar o bispo né o bispo nem se desenvolveu taquei essa diagonal tem uma posição mágica aqui de ataque com vários ataques aqui nesse cavalo tudo bem ameaçou fazer damba imagina a gente fica tão animado que pipoca né não é mágico que pode encerrar a torre não foi fácil a vida aqui do do chess base né cheque aqui tava esperando abandonar mesmo quer jogar mais uma bora né a análise dessa partida não ia ter relevância nenhuma né caiu a peça ali que ele resolveu entrar em c2 jogou um e4 jogava siciliano e agora eu vou jogar uma dragão uma ideia aqui de colocar uma dragão pra desenvolver aqui o bispo pro fianchetto patrocinador quer ver o fianchetto capturou aqui c6 vou capturar de peão e e5 é o principal jogou bispo c4 farei foco e agora tem alguns lances aí que são interessantes eu vou jogar esse cavalo pro e4 entreguei meu cavalo em troca de um garfo claro que entregar é diferente disso eu não entreguei né eu tô trocando aqui umas peças acredito que o bispo d3 é o melhor lance pra ele interessante né muito bem tá pensando né chega uma hora que tem que pensar entregou o bispo do peão só que agora eu vou ficar com o par de bispo bati lá no peão de b2 e agora ele levou o garfo não achei o chessbase Bangladesh essas coisas todas não tá passando um sufoco tomar de dama pra simplificar a posição com a minha torre desenvolver também eu controlo o cavalo d5 aqui tem uma pressão boa né com dois bispos no tabuleiro acho difícil que o chessbase Bangladesh possa fazer nessa posição galera não esquece de entrar em contato pra pegar aulas particulares pra você aprender a jogar a inglesa a siciliana legal né jogou cavalo e4 peuzinho tá só o mala para a ideia dele ameaça um bispo g4 e aí é um espeto cavalo espeto depende de como te ensinaram mas bispo g4 é matador tudo bem só piora né só piora só piora tirou a dama só piora peguei a torre já propus as trocas não é fácil não eu pensei aqui em dar o check e trocar as danos ah vou fazer isso vai ter outros lances que eu posso atacar e tal mas a ideia é didática né se trocar as danos o cara abandona tudo bem vamos dar uma olhada aqui que aconteceu aqui nessa no que eu fiz 88 pontos isso não deu não precisa dar 100% né meus caras tá dizendo que eu nem joguei tudo isso não entendo tá muito bem tá tudo certinho uma dragão ele tomou em c6 jogou bispo c4 o lance é ok rock pequeno e agora cavalo por e4 ele deu como lance brilhante né vou deixar claro eu conhecia essa ideia desde os 11 anos de idade que eu já mandei esses cavalo por e4 seguido de gato então não tem mérito em conhecer deu mais um lance bom aí esse bispo d5 né ataquei o cavalo ataquei o peão e se o cavalo volta eu tinha esse gato ele tinha que tirar pra outro lugar provavelmente tava muito bom aqui foi um gato já acabou esse ainda foi o melhor lance melhor lance não entendo agora porque ele não me deu 100% nessa partida né eu peguei a torre ótimo ah porque tem mate né eu tinha que ter jogado dama c1 cheque rei h2 por isso né eu joguei cheque e troquei foi o que eu falei mas aí ele derrubou a minha porcentagem aqui porque eu não não joguei essa variante se g3 dama f2 se rei h3 dama g4 bispo e5 se dama por e5 cheque e mate bom galera queria agradecer a todo mundo que tá assistindo espero que vocês tenham gostado tamo junto e valeu demais mais